Picole Premier, vem pra cá pra deixar sua casa linda, ainda hoje, digamos, porque é a pronta entrega. Exatamente, aqui na Picole Premier é a pronta entrega de verdade. E você ainda paga em 12 vezes sem juros, inclusive um sofá 3 em 1, porque não tem caixa, ele é super slim, mas vira uma cama de casal, né? Vira uma cama gigante, é maravilhoso esse sofá, com veludo importado, almofadas soltas, um design maravilhoso e super versátil pra você. Tá por 12 de 3,49. Ótimo preço pra você ganhar espaço e uma peça linda com muita qualidade. Vai passando pela loja, lembrando que são 12 vezes sem juros, tem a pronta entrega pra decorar ainda hoje em sua casa. E agora uma mesa pra varanda, pro espaço gourmet ou pra sua cozinha nesse estilo, olha que linda. Olha que linda, e detalhe, o conjunto tá, é a mesa de 1,60m por 80 com os dois bancos e ela tem esse detalhinho azulejos que dá todo um charme, tá por 12 de 2,49. Realmente incrível, olha, são 7 endereços pra você aproveitar, gravando hoje aqui. Na Washington Luiz, 2.820. E você já sabe, Picole Premier? Decora esse nome pra decorar sua casa. Vai ficar linda.